Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fab Gameplays Rapaziada, hoje eu tô aqui, mano, trazendo um vídeo muito diferente pra vocês Rapaziada, hoje eu tô aqui pra trazer, mano, um vídeo muito foda sobre a Overclock, rapaziada Eles patrocinaram o nosso canal, mano, é o melhor energético game, beleza, família? Então, mano, pra você aí que tá querendo adquirir esse energético game, rapaziada, indicação minha, mano É muito bom, é gostoso demais, velho, esse energético e vai te dar muita energia aí na hora que você for jogar, tá ligado? Se você for correr, fazer qualquer coisa, né, rapaziada? Mas, mano, é pra nós que é game, né, rapaziada? Pra gente que joga, fica em casa aqui jogando aquele Free Fire, jogando GTA Rapaziada, diversos jogos, fazendo stream, mano, esse energético vai te ajudar bastante, rapaziada Vai deixar você inspirado Mano, o energético é muito bom, é gostoso, rapaziada, tá ligado? Então, mano, meu cupom vai tá passando aqui pra vocês, tá ligado? Pra você aí que tá aí do outro lado da telinha Vai lá comprar, mano, vale muito a pena, tá ligado? Overclock, dá um liguizão pra vocês aí, rapaziada, ó Se liga pra vocês aí, mano, é Overclock, rapaziada Então, família, eu vou fazer um videozinho aqui pra vocês hoje Vou aqui preparar o meu Overclock, mano O bagulho é muito bom, rapaziada, é realmente muito bom Então, família, vamos deixar de papo e vamos agora preparar o nosso Overclock, fechou? Bom, rapaziada, como vocês tão vendo aí, mano, esse potinho aqui, ó Dá um liguizinho pra vocês aí, mano Que potinho que foda, rapaziada Cê é louco, mano Então, eu vou tá preparando aqui, família O meu Overclock, tá ligado? Eu vou abrir aqui o potinho, mano Cê é louco, eu tomo... Rapaziada, direto eu tomo Overclock, mano Deixa eu tá abrindo aqui, rapaziada, tá ligado? Ó, abri, mano Tem até pouquinho, dá um liguizinho pra vocês aí, rapaziada, ó Tem muito pouco, mano Então, eu vou tá preparando aqui Rapaziada, eu botei umas quatro pedras de gelos, beleza? Beleza? Botei água bem gelada, tá ligado? Eu gosto de tomar ele bem gelado Então, vamos preparar aqui, fechou? E é isso, rapaziada Chegar um pouquinho pra trás pra pegar aí na câmera pra vocês Beleza? E é isso, vamos que vamos, mano Ó, vai dar uma pazinha aqui dentro, ó Que é pra gente tá botando nosso Overclock Aí, ó Liga pra vocês, rapaziada Vamos colocar aqui, eu coloco duas, rapaziada Duas colherzinhas dessa cheia, mano Tá ligado, ó Vou adicionar aqui no copo Uma Colocar agora a outra Beleza? Duas Coloco duas, rapaz Fica muito bom, mano Ó, vamos tampar agora o nosso pote Overclock Pronto Agora, rapaziada É só a gente tá É... colocando aqui O... a tampa, né? No copo E sacudir E tá pronto, mano O nosso energético game Agora, rapaz É só a gente sacudir Tá ligado? Deixa eu só tá arrumando o ângulo aqui pra vocês Que eu tô gravando pela minha webcam Tá ligado? E agora é só a gente sacudir com a mão Tá ligado? Dá um liguzão Sacode, sacode, sacode Ó Bagulho literalmente, mano Fica bastante azul Tá ligado? E é muito bom, mano E rapaziada Aqui tá, mano O nosso energético tá prontinho É muito bom Rapaziada Quero agradecer muito a Overclock Tá ligado? Quem sabe aí, mano Com o tempo de parceria Eles podem mandar um copo pra nós Personalizado com o nome do nosso canal aqui Quem sabe, né, rapaziada? Então, Overclock Manda pra nós aí, mano Que o bagulho é muito bom Então, rapaziada Não se esqueça de usar o meu cupom Que tá passando aqui abaixo, mano Vou até tomar um pouquinho Mano, o bagulho é muito bom Realmente, rapaziada Mano, e eu gostei demais, rapaziada Dessa garrafinha Tá ligado? Com a logo dos caras Da Overclock Mano, o bagulho é muito bom, rapaziada Então, mano Tinha um tempo já Que eles tinham enviado Esse kitzinho pra mim Na verdade, eu tenho dois, né, mano Eu sempre posto no Instagram pra vocês Mas nunca posto aqui no canal Tem muita gente que não me acompanha Lá no Instagram Tá ligado? Então, eu tô postando aqui pra vocês Tá ligado, família? O link aí Pra você tá comprando Adquirindo o seu kit da Overclock, mano O seu energético game Vai estar na descrição Beleza? Então, rapaziada Passa lá pra comprar Tá ligado? Você vai ter desconto, beleza? Usando o meu cupom Então vai lá Usa o meu cupom Que você vai estar me ajudando demais, ok? Então é isso aí, família Eu tô indo nessa, tá ligado? Eu quero agradecer de coração A Overclock, beleza? Por esse patrocínio, mano Muito foda, tá ligado? Então, muito obrigado, Overclock Então, rapaziada Que Deus abençoe todos vocês Eu tô indo nessa É nóis E valeu! Tchau! 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 Tchau!